Everton na habilidade, na entrada da grande área. Ainda ele, boa bola, pro Ceará na linha de fundo. Não chegou no dábio aberto. Everton dominou, bateu pro gol. Goooool! Eberton Cruzeiro! Everton Ribeiro faz o primeiro. Everton acreditou no lance, ficou com a sobra, ficou com o rebote, limpou e bateu forte. Sem chances pro Galato, vejo o lance mais uma vez. Um pro Cruzeiro, zero pro Criciúma. Everton Ribeiro, entre o Galato e a trave, o Cruzeiro sai na frente. Bob Faria. O Galato tava se posicionando pra tentar cortar o possível cruzamento. E aí o Everton, com a perna esquerda, vê o movimento do goleiro, chupa aí entre ele e a trave. O Everton faz um campeonato espetacular, é sem dúvida o grande crato desse time do Cruzeiro, que tem um nível técnico realmente muito alto e tá dentro das expectativas. O Cruzeiro marcando sob pressão, recuperando bola perto do gol, agredindo o tempo todo. E o Criciúma tentando se virar como pode na bola esticada. Não ficou com o Lins. Egídio, tem muito espaço agora o Dagoberto, tocou no meio. Everton, que beleza, Dagoberto bateu! GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! É golaço de Dagoberto! Pela jogada, pela beleza do lance, pelo toque fenomenal de Everton Ribeiro. O Cruzeiro, lindo gol pra você curtir de novo. Everton levantou, Dagoberto de primeira, do jeito que ela veio. Sem chances pra Galato. Show do Cruzeiro! Lindo gol! Cruzeiro 2, Criciúma 0. Bob Faria? Não, começou na retomada da bola. Começou que o Criciúma não consegue sair jogando, não consegue passar da sua linha intermediária. O Cruzeiro toma conta daquele espaço. Dagoberto se movimentando muito. O Everton Ribeiro, 5 segundos antes, estava lá na ponta direita. Se movimentou pro lado esquerdo. Aí, pra fazer o que esses dois caras fizeram, tem que saber jogar. Não é qualquer um. É, o Léo chegou, levantou o braço ali, não fez nada, mas na verdade fez assim. Você tá vendo aí, ó. Ele acerta ali com o pé direito e acaba derrubando o adversário. Pode parecer que o Cruzeiro tirou um pouco o pé, o Criciúma cresceu de produção. Autoriza o juiz, tem que dar essa... É do Criciúma, João Vitor, numa linda cobrança de falta. Viva o torcedor do Criciúma aqui no Mineirão. João Vitor, colocado no cantinho. Sem chances pra Fábio. João Vitor, grande cobrança de falta. Gol do Criciúma. 2x1, Cruzeiro, bola, amigo. Cobrança perfeita. Que golaço do João Vitor. A bola passou um milímetro da cabeça do Henrique. Não dava pra fazer, ele não ia conseguir voar, não ia conseguir subir mais do que aquilo. Fábio também não dava pra chegar. Cobrança perfeita. Boa bola na esquerda. É do Criciúma. Lins empata o jogo no Mineirão. Lins, cala a torcida do Cruzeiro no fim do primeiro tempo. O Criciúma buscou. O Criciúma fez dois gols e empatou o jogo. Dois pro Cruzeiro, dois pro Criciúma. Lins batendo sem chances pra Fábio. Tá tudo igual. Bob Faria. Deu bobeira a defesa do Cruzeiro. Tava desorganizado. O Léo chegou ali meio de desespero. E... Criciúma vem pra cima aqui no Mineirão. Suelton, o cruzamento. Dois pro Criciúma. É do Criciúma. O Criciúma vira o jogo. Ricardinho. Três pro Criciúma. Dois pro Cruzeiro. Veja mais uma vez. O Criciúma consegue uma virada espetacular. Três a dois. Ricardinho virou. Bob Faria. E ao contrário dos outros, essa aí jogada rápida, construída, com inteligência. Falta de cobertura do Cruzeiro. Boa bola. Julio Batista. Mike. Tem cruzamento. O desvio do Julio Batista. É do Cruzeiro. O Borges empata o jogo. Borges. Tudo igual. Mais um empate no Mineirão. Borges. Veja mais uma vez. Júlio Batista e Borges estavam na jogada. Borges finaliza. O Julio esperava ali atrás. Borges. Borges. O artilheiro volta a marcar no Mineirão. Tinha feito dois contra a portuguesa. Marcou contra o Fluminense. Faz contra o Criciúma. Tudo igual. Três a três. É o B. Tem cruzamento. Olha o gol. Gol. É do Cruzeiro. Borges de novo. Ele vira o jogo. Ele tira a camisa. Ele levanta a torcida no Mineirão. Borges. Borges. Borges coloca o Cruzeiro de novo na frente. Subiu livre. Cabeceou com estilo, com categoria. Borges. O Cruzeiro faz quatro a três. Olha o estilo do Borges. Livre sem marcação. Poco faria. Livre sem marcação porque ele faz o movimento correto. Ele espera o zagueiro passar para se projetar para a bola. Lembra o que eu falei, Cruzeiro? Está expediçando muitas bolas lançadas. Foram 27 bolas lançadas pelo Cruzeiro até agora. Essa do Elber foi na medida. Olha a expressão do Borges. A gente sabia que ele estava angustiado para fazer gol. Que ele estava sentindo a pressão. Chorando o Borges. Chorando o Borges. Momento de pura emoção para você. O artilheiro chora, comemora. Vai ganhar um cartão amarelo por tirar a camisa. Borges emocionado, comemora a virada. Está chorando o artilheiro. Daí da Júlio Batista. Tentou um lençol. Tentou a jogada bonita na entrada da área. Caiu. Dagoberto é pênalti. Pênalti a favor do Cruzeiro. Derrubado. Dagoberto é pênalti. Pênalti a favor do Cruzeiro de Marcelo. O juiz deu pênalti em Dagoberto. Agora aplica o cartão amarelo. E a jogada estava perdida. E o Dagoberto, olha lá. O Júlio tenta o lençol. Aí não houve nada. O Júlio cai. O Dagoberto é mais esperto. Vem por dentro. E aí ele é agarrado. Hennick fazendo pênalti. Pênalti. Não conversa. Pênalti a favor do Cruzeiro. No jogo contra o Curitiba, Dagoberto pegou a bola e bateu. Pode ser mais um do Cruzeiro. Dagoberto bateu. GOOOOOOOL! É do Cruzeiro! Dagoberto! 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 O torcedor que no intervalo fez o sinal de 5 a 3. Vê o placar chegar de fato a realidade aqui no Mineirão. Dagoberto! Cinco Cruzeiro! Três Criciúma! Tranquilidade pro torcida nesse momento ou pode faria? Mais tranquilidade. Aí saiu de campo inesperado e voltou a tendência. O futebol pode fazer. Esse jeito pode sair de campo. Essas duas coisas podem sair e entrar durante a partida. Tchau! 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 Tchau!